Abertura Aí, Turbinaldo, solta um batidão Chefe o meu Sei não, isso aí tá com cara de filhas bragas e sim, correto Sim, muito bem observado, Turbinaldo Ih, já era, beijou a lona Ah, eu vi você na TV Ah, eu tenho esse comercial salvo aqui em algum lugar Peraí, um instante, peraí, ó, achei, olha aí Colocamos a prova as filhas comuns contra Duracell Tá ficando famoso, hein? Mas, o que que aconteceu, hein? Você foi nocauteado, campeão Ah, vai ter revanche? Ih, não, tô fora Tchau 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 Tchau